Ninguém gosta de perder como é evidente e desapontado depois de um excelente jogo que fizemos, na minha perspetiva, e nomeadamente na segunda parte. Entramos bem no jogo, muito sinceramente 10-15 minutos, onde conseguimos fazer aquilo que pretendíamos, jogar no reduto do Brega. Depois do golo, a equipa intranquiliza-se, reconheço, tivemos ali alguns períodos em que não conseguimos ligar o jogo, começámos a jogar um futebol mais direto e nesse momento ficarmos mais expostos às transições. Mas penso que já a primeira parte acabámos por cima, e na primeira parte, os últimos 10 minutos acabámos por cima, e na segunda parte, acho que um domínio total, onde jogámos praticamente no meio campo adversário, não permitimos transições, a equipa teve muito bem, muita organização, muita alma para querer outro resultado. O futebol, infelizmente, tem destas coisas, no entanto, há que levantar a cabeça, jogar desta forma, perante o nosso público, com este entusiasmo, nós vamos fazer um grande campeonato, não tenho dúvida. Os dados falam por si, nós fomos superiores na posse, em arremates, em cruzamentos, número de ataques, enfim, cantos, tivemos nesse aspecto sempre por cima, e a eficácia aqui ditou, é o futebol, faz parte. Agora, volto a dizê-lo, jogar desta forma, nós iremos ganhar muito mais vezes e vamos fazer um campeonato de acordo com as nossas expectativas. e vamos fazer um campeonato de acordo com as nossas expectativas. e vamos fazer um campeonato de acordo com as nossas expectativas.